Olá! Olá! Olá, gentinha! Tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Mónica Antunes e hoje vamos fazer a parte 2 do conjunto deste top. Pois é, se ainda não viram como é que eu fiz este top, vão aqui ao vídeo anterior, aqui nos cards, que vai estar cá. Agora vamos utilizar o resto da charpa para fazer a parte de baixo, a saia, não é, Jack? Está muito na moda os conjuntinhos, o verão passado e o próximo. Vamos já deixar um xpto tudo bonito para o próximo verão. Para o próximo verão. A gente tem que fazer roupa no inverno para o próximo verão, que é para tirar as coisas prontas quando lá chegarmos, né? Pronto, não pensem que eu sou maluca, é por isso que eu estou fazendo o inverno de roupa de verão, ok? Depois faço ao contrário, ou se calhar não. Pronto, já falei demais. Se gostam deste tipo de vídeos, deixem o vosso like, apoiem aqui o canal. Se estão a ver, por favor, subscrevam, porque é muito importante para mim, para fazermos o nosso canal crescer. E, bora ver então, como é que eu fiz a saia? Então, esta foi a nossa parte de cima, que fizemos no vídeo anterior, para vocês poderem ver. Então, ficou assim. E agora, com a continuação da charpa, nós cortamos aqui a charpa, por aqui, para fazer então o top. E eu já, se vocês repararem aqui, então na costura, eu já tinha feito a costura até baixo, para prolongar o top. E aqui já tem a bainhazinha da charpa feita. E eu já tenho, então, as laterais cozidas, porque cozi tudo, então a charpa, de cima a baixo. E depois é que cortei a altura do top. Então, agora, como as laterais já estão cozidas, vamos fazer o acabamento. Façam o zig-zag aqui, está bem, de lado, se o vosso tecido desfiara. E nós vamos, então, guiar por aqui. E vamos pôr um cordelzinho à volta. Então, a ceia já está duas vezes, vamos só dobrarmos. Vamos dobrarmos duas vezes, para ficar com o acabamento mais bonito. Então, dobramos uma vez. Alfinitas. Estou-me a guiar aqui, então, pelo padrão da ceia, para ficar minimamente direito. E aqui no meio, então, como o nosso corpo não é direito, não é que convém afundarmos um bocadinho a nossa ceia. Estou a ver aqui assim. Agora, vamos passar, então, uma linha aqui à máquina, para isto ficar com acabamento melhor. Depois, voltamos a dobrar, para passar o cordel. Retrocesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, vamos retirar este excesso de tecido aqui. Cortando mesmo, para não ficar... feio. Pegamos no elástico. Tem que ser sempre menos, mais ou menos, 5 centímetros do que a vossa cinta ou anca, onde querem pôr a saia, para apertar. Eu já medi, então, e é esta, no meu caso. E vamos cozer aqui um elástico. Em vez de fazermos a máquina, vamos fazer isto à mão. Então, do avesso, para ficar com acabamento melhor. Pomos a saia aqui dentro do avesso. É normal que, então, ele fique mais pequeno do que a saia, porque o objetivo é, então, apertar. Pomos o alfinete, para ser mais fácil, então, de tirar do lado do dente. Pomos sempre um bocadinho antes, que é para conseguirmos cozer aqui. E agora, então, viramos para dentro, para esconder o elástico. Agora, vocês têm duas alternativas. Ou cozem outra vez, então, aqui, à máquina. Ou vamos cozer à mão. Eu vou optar por fazer pontinhos à mão, porque, assim, eu tenho a certeza que a agulha não vai para cima do elástico, porque não pode ir para cima, senão o elástico não anda. E o objetivo é o elástico andar. Então, esta parte, para ficar mais perfeitinha, eu vou fazer à mão mesmo. Então, vamos começar, aqui, na nossa lateral. e com o nó, então, da linha já feito. E eu vou cozer sempre de baixo para cima. meto a agulha no tecido de baixo, no nosso coche e coço. Foi assim que ficou, então, a nossa parte cozida à mão. Depois, então, eu, a parte de trás, acabei por cozer à máquina, aqui, com jeitinho, para não cozer em cima do elástico, ok? Tem que ser devagarinho, com muito jeitinho. Para quem tem menos prática, faz primeiro assim e depois passa à máquina. E a nossa ceia, a condizer com o nosso top, ficou, então, assim. Então, com o elástico preso e a parte de trás. E pronto! Foi assim que ficou mais um vídeo. Espero que gostem, assim, deste conjuntinho que eu fiz a partir de uma charpa. Como vêem, quando há criatividade, qualquer coisinha é útil para fazer. Eu consegui fazer este conjunto que vos trago, então, aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Já sabem, se gostaram, deixem o vosso like, se inscrevam o canal para mais vídeos e... Obrigada e tchau! 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 Tchau!